E bom dia! E esta noite é um privilégio estar com vocês. Vamos saber que temos sido chamados para buscar as almas. Sabem que para Deus, os livros são muito importantes, que eles tenham acesso ao redor dos cielos também. E o bonito é que eles querem acordar, que aqui não há almas, que necessitam que nos almassemos através do amor de Cristo. Não podemos não olvidar de as almas nunca. Sabes que a Bíblia diz que quando uma pessoa lhe entrega seu coração a Cristo, há fiesta nos cielos. Amém. Amém. Sobre esta noite eu te reto que depois de que te vayas me diga Senhor, repite comigo, Senhor, Senhor, se me dá um teus útil, se me dá um teus útil, usa. Usa mesmo. Se me dá um teus útil, se me dá um teus útil, usa. É um teus útil, eu vou pedir que se vengan todos aqui em frente, nós vamos conçar esta noite, só uma vez, eu vou pedir o que eu vou pedir a Bíblia, que eu sou de Bíblia, que eu sou de Bíblia. Dá-me a música aqui, dê-me. Ela. Súbe, sube. Todos, 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 todos. Se me dá um teus útil. Como se entre a guerra, nós estamos em um teus final, vamos assim, devemos ser feliz. A CIDADE NO BRASIL 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 Bom, eu quero, a ver, se... Há gente de Michoacán aqui? Onde está a gente de Michoacán? Sabem que não existem casualidades e propósitos. Porque, assim como há uma comunidade de Michoacán que saiu correndo do peligro, Deus também me trajo desde Michoacán. Também o Dossi desde Michoacán. Porque Deus sabe que tem um plano para vocês. Não importa o que esteja passando, vamos a gostar desta noite. E como está a bolsinha de Tijuana? Como está a bolsinha de Tijuana? Aleluia! Sabe de que? Eu creio em Deus de o impossível. E como sabe que para Deus não há nada impossível? Amém! Hace anos, diagnosticaram a meu irmão que tem 7 anos de idade com autismo. E quando nos dijeron esse diagnóstico de que meu irmão tem um autismo, isso foi algo muito duro para mim, porque eu tinha dois anos trabalhando com filhos autistas. E eu me lembro de dizer que eu não quero receber isso, porque eu lhe sirvo a Deus. Como é possível de que meu irmão tenha um autismo? E sabe que até o dia de hoje, para o autismo não há cura. Mas eu sigo creindo com todo o meu coração que para mim Deus foi nada impossível. Amém! E essa sensação surgiu desse testimonio. Assim, eu quero que me acompanhe com este coro e quando eu diga... Aunque pareça difícil, aunque pareça impossível, todos trabalham para quem, de todos que podem me envíos confiar. E quando eu diga, quando mandemos isso, eu quero que levantem suas mãos em um símbolo de que creemos em Deus do impossível. Amém! Suena a mim! Que não se leva a Deus do impossível. Que não se leva a Deus do impossível. Assim que se estiverem com medo de que para Deus vai dar impossível, levando sua mão bem alto. Assim, todo bem alto, dizes. Vamos, vamos, sim! E aonde é pareça difícil, aonde é pareça impossível, como está lá em caimbra, de todos que têm desistrat infecção, aonde é pareça impossível, aonde é pareça impossível, A CIDADE NO BRASIL 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 A que pareça difícil, a que pareça impossível, só nos trabalha para que ele se ven o que ele se envidia o sobe a nada. Não importa o que ele se nos merece. Já está na frente. Já está na frente. A ver se é certo. A quantos são que a Deus importa os seus filhos que estão depositados sobre ti? sabe que a Deus te interessa os sonhos que has puesto em teu coração e não nos mal interessa mas Ele quer ajudar a cumprir-los e sabe qual é o único requerimento que te passei como um plano de moscaza vamos para o que você tem como um plano de moscaza amém 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 E seu povo E seu povo Aleluia Vamos ver o meu lado Se você quiser se afinar um pouco Porque vamos fazer um pouco de cardio Vamos ver o meu lado 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 E aí 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 E aí